Lucas Gregório, você é meu entrevistado Exato, mudamos o jogo Muito legal, cara O Lucas entrou com a gente aqui pra atender na área de nutrição Nutricionista do Centro de Excelência Física em Brasília Exato E hoje a gente veio conversar sobre essa primeira competição de fisiculturismo Que ele vai participar depois de amanhã Domingo Então daqui a dois dias, exatamente na fase final A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí Mas mais especial do que isso A gente tá fazendo uma preparação 100% natural Sem nenhum tipo de recurso farmacológico e nenhum normal Eu acho que no momento que tá todo mundo falando um pouco disso Exatamente Resolução nova A gente tá aqui pra mostrar pra vocês que é possível botar um shape de compreensão À base de treinos, suplementos e exercícios Então Lucas, fala um pouquinho Eu queria entender primeiro assim Como é que foi a tua história até chegar na nutrição O que que te chamou a atenção pra você falar Pô, eu quero ser nutricionista Cara, então Fábio Eu sempre me preocupei com a questão de saúde, de estética Desde moleque, eu sempre procurava meu alimento Na verdade, eu tenho uma época que eu me alimentava muito mal Então era miojo, era steak, era embutido, industrializado E eu vi como que aquilo me afetava Principalmente por questão estética Era muita espinha Era coisa assim que nítida A oleosidade, exatamente Aí eu, por conta própria, fui começar a pesquisar Poxa, isso aqui é bom pra isso Esse outro nutriente é bom pra isso E eu comecei a encher o saco da minha mãe Mãe, compra isso por favor no mercado Que é fonte de tal coisa Que vai ser bom pra tal coisa pro meu corpo E assim foi indo, assim foi indo Fui tomando gosto pela coisa E assim, eu comecei, foi no ensino médio Se não me engano, no primeiro ano do ensino médio Então eu era o único aluno ali da escola Que levava marmita Chegava lá no intervalo Chegava no intervalo o pessoal com pão pizza Salgado, não sei o que Eu chegava lá, pegava uma marmita de batata doce e frango E comia Era o esquisito, o esquisito Aí o gosto pela coisa começou por aí Aí eu entrei na academia Comecei a ver o resultado Aí poxa, como é que eu posso aperfeiçoar Isso aqui Aí fui começando a estudar Me interessar mais Aí na própria academia Conhecendo pessoas Trocando experiência E aí eu falei Cara, eu fiquei até na dúvida O que eu vou seguir? Nutrição ou educação física? Você já estava nesse foco? Exatamente, estava nesse foco Aí no final das contas eu falei Cara, eu acredito que na nutrição Eu vou conseguir Ter um desempenho melhor Então toquei isso pra mim Falei, vai ser minha meta Trabalhar com esporte Trabalhar com esportista Prática de atividade física E passar todo o conhecimento Que eu tenho pra eles Legal E você estava me dizendo Que você já Quer dizer Você estava me dizendo Mas eu vi aqui também Os atletas, né? Você tem já experiência com dois? Tenho dois atletas O Yuri E o cara Exato Foram bem no internacional, né? Não, foram Eu comecei a trabalhar com o Yuri Em parceria com um amigo meu Gabriel, que é o personal Então a gente começou A gente fez uma preparação Ano passado No campeonato brasileiro Ele foi campeão Muscular, Miss Physique Depois a gente foi pro Brasileiro Que ele foi campeão Na categoria Fit Pairs Aí foi pro Sul-Americano Ficou top 5 Sul-Americano E agora a gente vai fazer A migração pra NPC Que ele teve um desenvolvimento Assim, absurdo A gente queria progredir Um pouco mais com ele E vai estrear No mês de junho Agora Na NPC E o Carlos também A gente começou um trabalho Com ele Pra Copacalão Do ano passado Em novembro Ele estava sem coach Era amigo do Yuri também A gente fez essa parceria Fui montando o planejamento dele Gabriel montando a questão De treinamento Tudo certinho Que foi campeão Da Copacalão também E você já tinha Esse vínculo Da onde que surgiu A nutrição Eu já entendi Foi meio nessa vontade De melhorar Um aspecto pessoal Exato Questão estética E aí o bodybuilding Quando que ele surgiu Você colocou Fábio Foi basicamente Por influência Tanto viver naquele meio Ver o pessoal Ver o desenvolvimento Que esse pessoal conseguia Eu comecei a ter interesse Por aquele efeito E pensei Eu quero isso pra mim também Vou tentar buscar Vou tentar Achar alguma forma ali Pra conseguir chegar Nesse corpo Legal E aí Depois de treinar os atletas Você falou Agora eu preciso passar por isso Então Eu já queria Ser competido Há muito tempo Quem me conhece Sabe Por exemplo Uns quatro anos Que eu quero competir Mas só venho adiando Mas felizmente Esse ano Aconteceu algumas mudanças Na minha vida Eu falei Acho que agora É a hora certa De eu fazer a minha estreia Aí conversei com todo mundo Ajeitei tudo E falei Pessoal aí Vocês estão comigo? Bora nessa? Todo mundo animou E aí eu comecei A tocar pra frente Aquela força da equipe Que é muito importante Apesar de ser um esporte individual Mas tem todo um aparato por trás Não é só um atleta Que sobe sozinho Ele não E eu tô nessa E comecei a preparação Tem três meses Três meses de preparação Legal Eu fico muito feliz De ver o teu desempenho Tanto quanto profissional Porque o Lucas Começou a trabalhar aqui com a gente Primeiro emprego Na área de nutrição É super elogiado Tá assim com a agenda lotada A gente tava começando hoje Começou atendendo com Uma Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Uma manhã Uma tarde De atendimentos E aí você vai Fazendo seu nome ali Exato Aí quando a pessoa Sabe Tem uma É Tem um gosto pela coisa Tem um gosto de fazer De atender De explicar Eu preciso dizer que a gente é professor Então a gente tá sempre repetindo As mesmas explicações Exatamente Tem a melhor didática Pra passar o conhecimento Certinho Pra pessoa não ter dúvida Parabéns Obrigado E mais ainda agora De novo Reforçando porque a gente tá fazendo O Lucas Tá fazendo essa preparação Pra competição De uma forma 100% natural Então eu queria destacar Muito isso daqui pra vocês A gente já Vai mostrar Como é que tá A condição física dele Do shape A gente já fez uma avaliação Percentual de gordura 3.9 Na dobra Na minha dobra De ponto digital A de ponto digital Na casa Na casa Desse 9 milímetros Que eu gosto de falar No detalhe Então é muita precisão Um pouco dessa Desses últimos 3 meses A hora que você falou Cara Vai ser agora Eu vou me preparar Esse ano É claro Que como você falou O fisicoturismo Melhor no esporte Que a pessoa Ela precisa acumular Alguns anos de treino Pra construir Exato Aí você tem o que Mostrar a definição Exatamente Então dá um resumo Pra gente Como é que foram Esses 3 meses Então Como você falou Agora tem que construir Essa base Nas portas Eu já tenho 10 anos De academia Então eu já começo Por isso Eu comecei de ontem Pra hoje A fazer treino Ter uma alimentação certa Mas nesses 3 meses Eu aprendi a treinar Fábio Vou ser bem sincero Com você Tem 3 anos Eu comecei a ter Um acompanhamento sério Que é um amigo meu Ia na academia Comigo Treinava Passava orientação Tudo mais Ou seja Tem treino E tem treino Exato Ele exava o nível O cara vai ali E assim Não tem nada de mais Eu até acho que o Realful Anders Faz parte Se você tá saindo de casa Vai pra academia E vai bater um papo Vai treinar um pouquinho Cara Já é melhor do que nada Exatamente Mas dali pra um treino De bodybuilding É diferente É como diz Um amigo lá O Brito Brito Gilson Um abraço Ele fala assim Cara Aqui a piscina é funda Exato Você não enxerga o fundo não E detalhe Ele é um professor de Jiu Jitsu Que me treinava também Na parte do Jiu Jitsu E ele teve uma experiência Muito grande Ele viajava Viajava bastante o mundo Ele treinava Nas academias Por exemplo Gold's Gym Então ele viu O pessoal daquela Golden Era treinando E ele me contou Que assim Ele viu o treinamento E anotava cada detalhe Então ele simplesmente pegava Esses detalhes Que ele tinha anotado E me passava no treinamento Então era cada técnica Diferente Exercício diferente O tipo de movimento Que você fazia Um pequeno detalhe Que fazia toda a diferença Na construção do físico Legal Aí Um monte de gente Já me falou Cara Você não pensa em competir Você tem uma linha boa Você tem um peitoral largo Você tem uma setora fina Você tem os lentes inferiores bons Também Que a gente encontra Muitas pessoas Com o superior desenvolvido Mas pecam Na parte do inferior E eu fiquei Ficava na cabeça Ficava tendo na cabeça Não Eu quero competir Só não sei quando Que isso vai acontecer Aí chegou Nesse Há três meses atrás Com todas as mudanças Que aconteceram Eu falei O momento é agora Vamos começar Organizei com todo mundo A gente Como meu treinador Ele não é daqui Ele está morando em Portugal Agora Conversei com ele Falei Cara É isso 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 O que você acha Ele Foi esperando Isso já tem anos Então vamos começar logo Vamos montar o protocolo Session pra você E Bora Fazer acontecer Sobre essa parte Que você falou Eu acho interessante A gente Destacar aqui o seguinte Muitas vezes As pessoas estão esperando O momento certo Pra fazer O momento ideal Exato Pra iniciar Entendeu Um projeto Qualquer ele que seja Isso vale pra qualquer coisa Na vida E E E assim O importante É se fazer Exato Depois você melhorar O que você fez anteriormente Fazendo um pouco melhor E assim por diante Exatamente E muita gente Deixa de realizar os sonhos Porque acha que Nunca está Exato Esse ano tem isso Esse ano tem aqui Sempre vai ter uma dificuldade O negócio é você saber lidar com aquilo ali Né E fazer a coisa acontecer Exatamente Eu acho que isso aí Faz com que A jornada Que é como a gente fala Ela seja mais importante Muito mais importante Muito mais Uma jornada de aprendizado Né Fábio Porque o que vai acontecer lá Cara Se eu aprendi Segundo e terceiro Isso já não depende de você O seu melhor se fez E outra coisa O que adianta De eu estar ali Preparando o pessoal E não passar Sentindo a pele Aquela sensação Sabe Eu tenho certeza Que depois dessa preparação Eu vou ter um feeling Muito melhor De como saber proceder Com cada estratégia Que eu vou adotar Com cada um dos atalhos Que aparecer Sem dúvida Eu acho que você ganha Credibilidade Ganha moral Sabe E essa experiência Que o cara teve Ele não teve Entendeu É única É única Só quem está vivendo ali Que vai saber Como é que funciona Eu acho que cara O cara quer mexer Com estética Com físico Com turismo Quer escupir o corpo Das pessoas Seja para competir Ou não competir Essa preparação Ela traz Uma base De experiência E aí Então como é que foi Você estava com quantos quilos Como você colocara Vou começar a fazer o que Sabe Eu estava com 92.6 quilos E 15.4% de gordura Se não me engano Eu fiz a avaliação aqui Prova na Cefis Na bioimpedância E aí Você hoje está com 80 Hoje eu bati 80.4% E aquele percentual De 3.9% Caraca, abaixou 12 quilos Não foi fácil Você está fazendo hoje Quer dizer Você estava fazendo Mas Para a galera entender Assim Em média Quantas horas de treino Como é que é Essa rotina de treinamento Nessa fase de definição Só na fase de definição Como é que fica A sua rotina de treino Na verdade Nos 3 meses Foi a preparação Como um todo Então a gente começou Ali com o número De calorias Se eu não me engano Por volta de 2.800 calorias Fazendo treino em média De uma hora e meia Uma hora e quarenta Já com a aeróbica Musculação aeróbica Não Só de treinamento De musculação Mas 45 de aeróbico Isso independente Pode ser esteira Podia ser bike Podia ser escada Minha preferência Aí conforme foi passando A gente foi apertando Um pouco mais E vendo como é que seria A resposta do corpo Primeiro a gente começou Mexendo nas calorias E manteve a questão do cardio Então foi 2.800 2.600 2.500 2.100 Que foi o mínimo Que eu cheguei Na semana passada Essa semana Pique o I Que muda um pouco Mas nas semanas Antecedentes O mínimo Que eu cheguei De calorias Foram 2.100 Então eu já estava Vindo aí Que a minha taxa Metabólica É cerca de 2.800 Eu já vi um bom tempo Aí abaixo Da taxa metabólica Com esse cardio E duas semanas Antes da Pique o I Resolviu aumentar O cardio Para uma hora Mantendo a intensidade E o volume De treinamento Na semana Antecedente A Pique o I Semana passada Estava fazendo 2.000 Não Perdão Semana passada Como eu estava Respondendo muito rápido O corpo já estava Submetatrolizando 1.000 Cheguei a pesar Os 81 quilos Que eu tinha que bater Duas semanas antes Então o pessoal fala Então a gente tem que Segurar esse peso Como não tem nada Para segurar Essa sua massa muscular A gente tem que Colocar caloria Porque senão Na hora do show Você vai estar Totalmente depretado Vai chegar lá Com 75 quilos Exato Então semana passada Duas semanas Antes da competição Eu estava com 3.000 Sem calorias Caramba Que legal isso aí Primeiro assim Legal observar Do que o Lucas Está apontando E coincidentemente Eu acabei de postar Um vídeo sobre isso Que é a questão Do treinamento Ele por natureza Ele tem que ser Algo progressivo Exato E para a dieta também Então você não sabe De uma dieta De 3.000 para 1.500 Não Tem toda uma progressão Isso não é boa É o que eu falei no vídeo Não é nem inteligente Você precisa ter Um planejamento estratégico E inteligente Exatamente Independente do objetivo É E assim Então isso é feito Com um planejamento Precedente Onde você começa A executar E aí você vai ajustando Conforme você evolui Exatamente E achei legal Chegou um momento Que ele falou Se eu não aumentar Minha caloria agora Eu vou começar a perder Tanta massa muscular Que eu não chegar lá Eu vou jogar todo Trabalho de ânsito Exatamente E treinando forte ainda Então a tendência É você perder essa massa Então chegando no final Essa média aí De 2 horas e meia De treino por dia Entre musculação 3 horas Chegando a 3 horas 1 hora e meia Semana passada Eu estava com 1 hora e meia De treino Com 1 hora e 20 de cardio Praticamente Quase 3 horas de treino Segunda 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 a sábado 5, 6 vezes na semana Cara Então assim Pode botar aí 15, 18 horas De atividade física Intensa por semana Eu acho que isso é legal De a gente colocar Que eu acho que É o verdadeiro valor Do processo Todo o resto São coisas que vão ajudando Mas a base é essa Exatamente A base sempre foi essa E sempre treinamento forte Para manter essa densidade Muscular Tentar manter o máximo De volume muscular também Exatamente Lucas e assim Para quem nunca Nunca viu De uma preparação O que que se faz Na última semana De uma forma geral Você tem uma pessoa leiga Cara O que o cara faz Para chegar No domingo Lá Na melhor Forma física De uma estratégia Tem Então geralmente A gente começa Cortando o carboidrato Que a tendência É você interpretar O máximo de reserva Que você tem Glicogênio Reserva energética Para quando chegar Para chegar próximo Perdão Perdão De água Super hidratação É bem legal É bem curioso Quem acha que Essa definição Depende por exemplo De uso de diuréticos Não De coisas muito malucas O maior diuréticos Que a gente tem É a água Quanto mais água Você ingerir Mais água Você vai expelir E qual é o propósito De água 11 litros De água Por dia Galera 11 litros De água Por dia Então assim Por que Porque a ideia É exatamente A gente fazer De uma forma natural Ingerindo mais água Depois ingerindo menos água Fazer com que o corpo Consiga Jogar essa água Extracelular Para fora E puxar A intracelular Para dentro Vendo esse aspecto De pele colada Mesmo Parece que o cara Está empedrado Isso vai acontecer Quando próximo ao show Que a gente fizer A bomba de sódio E todo esse sódio Vai puxar aquela Águinha restante Para o músculo E você realmente Dá aquela explosão No físico Bom Agora vamos ficar de pé Eu queria mostrar O físico do Lucas Para vocês Dá uma afastadinha Na cabine E É Acabou? Está dando para pegar aí Arthur? Isso Galera Eu como Como bom avaliador Eu estou com um adipom Tram a fita aqui Só para mostrar para vocês Que as medidas São realmente Bem diferentes Do comum E É para comentar Lucas A pessoa que te olha assim Pô Parece um cara Está magro Você nem disse O cara é um físico turista É o que o meu treinador falou O pessoal vai tirar De que eu ia falar Parece uma criança Agora Tira o blusa aí Para a galera ver Como é que está E questão do fone Pode tirar o fone também E aí Legal Vou começar Vou começar Aqui embaixo Consegue vir aqui Pera Com uma outra câmera Para a gente pegar Tudo Pode me filmar Só para a gente pegar Esse porte aqui Então É isso aqui Olha lá Isso Pele fino Aí Arthur Olha aqui Só para a galera ver Aqui Pega esse número aqui Em cima do fone Olha lá Obra de gordura 4 milímetros Você vê que O corpo aqui É pé de músculo Pele músculo É Tá de fundo Não 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 Faz uma Faz uma Uma apresentação Básica aí Só das cruz Iniciais É bom para você treinar Também Que você vai acabar Aqui na luz Não 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 Não